Música 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 Vem contar que eu não vi Não quero esquecer que eu tava tão ruim Pois as se filhas dizem Saí na pintada E a somada que a gente sabe Vem contar que eu não vi Não quero esquecer que eu tava tão ruim Pois as se filhas dizem Para a boca, a boca, a boca Só tá no pinto, pinto, pinto Que eu vou me dar um minuto, só pão Mas cada vez é um papo de Para a boca, a boca, a boca Só tá no pinto, pinto, pinto Que eu vou me dar um minuto, só pão Mas cada vez é um papo de Que eu vou me dar um minuto, só pinto Que eu vou me dar um minuto, só pinto Que eu vou me dar um minuto Que eu vou me dar um minuto, só pinto